Na cidade vizinha de Piedade de Caratinga, um homem de 28 anos morreu afogado em uma lagoa localizada na área rural da cidade. A vítima trabalhava na prefeitura e sobre esse assunto a gente volta a conversar ao vivo com o Miguel Brás. Miguel. Exatamente, Saulo, a vítima do afogamento é o Everton Firmino de Aredes, como foi dito aí, de 28 anos. E de acordo com os militares do Corpo de Bombeiros, testemunhas contaram que o Everton tentou atravessar a lagoa nadando. Porém, quando chegou a um certo ponto, ele começou a perder as forças, a gritar por socorro. Então, familiares e amigos que estavam no local tentaram ajudá-lo, porém, não conseguiram. Aí acionaram os militares do Corpo de Bombeiros. Uma equipe foi deslocada, colocou o cilindro, oxigênio e mergulhou na tentativa de encontrar o corpo de o Everton. O Everton foi encontrado pelo menos a cinco metros de profundidade do local onde se afogou. Então, o corpo foi levado para a superfície da lagoa e os militares resguardaram a área até a chegada da perícia técnica da Polícia Civil. Todos os trabalhos foram realizados. O corpo foi liberado para a funerária e encaminhado para o Instituto Médico Legal na cidade de Caratinga. E olha só, o Everton era funcionário do Departamento de Vigilância Epidemiológica na Secretaria de Saúde da Prefeitura de Piedade de Caratinga. A Prefeitura publicou a nota de pesar acerca deste acontecimento e decretou o luto oficial de três dias. Também, familiares e amigos de Everton lamentaram o ocorrido pelas redes sociais. Saulo, eu volto com você. Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você, um bom descanso e até amanhã.